Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Boa noite pra quem é da noite? A quem é? Volta lá se apresentando pra mais um passo a passo. Esse aqui é um brim, fiz uma emenda, tá? Porque não tinha o tamanho todo. A emenda vai ficar pra cima. Esse brim, ele tem 78 por 42, tá? Fiz uma linha aqui na diagonal. Agora eu vou pegar faixas de 6 centímetros, tá? Essas faixas aqui estão com 6 centímetros. Vou pregar uma aqui, ó. Direito pra cima, avesso pra baixo. Essa faixa aqui. As outras vão ser todas direito com direito, ó. Direito com direito e você vai desvirar. Ó, eu tenho vários pedaços aqui que esses pedaços eu vou usando aqui embaixo, tá? Então, eu estou reaproveitando, além da calça jeans, que eu cortei a calça, ó. Tá? Cortei a calça. Aí vai sobrando pedaços menores, eu vou guardando. Pra quando chegar agora a hora, ó, eu corto aqui 6 centímetros e vou fazendo. Então, é reaproveitamento do reaproveitamento. Vamos ajudar a natureza a fazer uma coisa bem bonita, tá? Ao invés de jogar na natureza o lixo, a gente recicla ele, ó. Tá? Então, eu fiz a linha aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, as retas. E sempre parando aqui. Porque depois nós vamos cortar bem rente aqui, ó. O que sobrar pro lado de cá, tá? Porque aí nós vamos fazer as faixas para o lado de cá. Eu já fiz esse tapete, só que eu fiz esse tapete com tricoline. Fiz ele todo colorido com tricoline. Você pode fazer com qualquer tecido que você tenha aí sobrando. Pode até misturar os tecidos. Só tenha cuidado pra você não colocar tecidos que soltam tinta. Tá bom? Então, antes de você fazer qualquer trabalho de artesanato, você tem que colocar o tecido de molho. Não é de molho no sabão em pó, não, gente. É de molho na água. Tá bom? Eu tô fazendo um tutorial, não, um curso. Ensinando como é que você faz esse espaço a passo. Como é que você vai cortar as faixas. Como é que você vai botar o tecido de molho. Essas coisas todas que eu tenho em vídeo assim picados, eu vou juntar tudo num único lugar pra vocês poderem acompanhar tintim por tintim. Tá bom? Então, quem quiser saber mais alguma coisa, é só acessar aqui embaixo. Que aqui embaixo tem todas as informações pra entrar em contato comigo e vocês saberem da minha calculadora de precificação, de vocês saberem dos meus moldes, como é que vocês podem adquirir os meus moldes. Tudo tá à venda. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pregar essa faixa aqui, ó, direito com avesso com avesso. Você pode escolher o jeans, gente. Você pode escolher tanto esse lado quanto esse lado. Tanto faz. Todos os dois lados ficam bacanas, tá? Aqui nesse caso, acho que eu vou escolher esse lado aqui, ó. Vou passar um pé de máquina aqui. Essa vai ser nossa primeira faixa de inicialização, tá bom? Certinho aqui, ó, um pé de máquina. O que é um pé de máquina, gente? Um pé de máquina é aqui onde entra a agulha, até aqui é um pé de máquina, tá bom? Então, daqui até aqui, ó, tem 0,75. Então, você vai pegar a máquina e vai passar essa beirada aqui junto com essa beirada aqui, ó. Assim, ó, assim, ó. Então, isso significa um pé de máquina, tá? Já passei aqui, ó. Aqui, gente, eu vou ter que cortar rente aqui, ó. Pra ficar uma coisa bem certinha, ó. Eu venho aqui e passo aqui, ó. Aonde eu vou cortar, ó. Tá? Se você quiser fazer isso no final, pode fazer. Só que você tem que ter certeza, gente, que vai passar da linha aqui, ó. Tá? Ó, vou vir agora com outra aqui, ó. Só que direito com direito, tá? Quando você fizer pra cá, você tem certeza que aqui vai passar. Se ficar curto, gente, olha só, você tem um pedaço. Se você botar aqui assim, ó. Aí, na hora que você for passar pra cá, ele pode não cobrir. Ele pode ficar assim, ó. Então, você tem que ter certeza que quando você fizer, ó, direito com direito, quando você virar pra cá, ele vai cobrir aqui a linha. Tá bom? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Direito com direito. Tá? E, gente, a partir desse aqui, todos os que vocês colocarem aqui, vocês têm que vir com ferro e passar. O segredo desse trabalho de ficar esticado é a parte de baixo está passada, bem passada. E esta parte aqui também, cada vez que você colocar uma faixa, passa no ferro. Porque é isso que vai deixar o seu trabalho bacana. Tá bom? Seja esse tecido ou seja o tricoline, tá? Agora, quem for fazer com oxfor, gente, oxfor não pode levar ferro. Se você colocar o ferro em cima do oxfor, ele vai fazer assim, ó. Tá? Então, tenha cuidado. O oxfor você tem que passar com um pano em cima e o ferro não muito quente. Só se ele estiver muito amarrotado. Porque o oxfor, quando ele amarrota, ele dá uns vinco. Pra você tirar esses vinco, você tem que botar um pano em cima dele, entendeu? Pra o calor do ferro não pegar direto nele. Cuidado com o oxfor. Tá bom? Então, ó. Vou colocar essa faixa aqui e mostrar pra vocês. Pronto, turma. Direito com direito. Passei um pé de máquina. Ó. Quando eu virei, tá passando. Tá? Se eu quiser cortar aqui agora, eu corto. Ou só marco. Depois eu venho cortando. Tá? Eu corto aqui logo, se eu quiser, ó. Tá? Aí é com vocês. Então, agora, gente, eu vou fazendo a mesma coisa, intercalando os jeans até chegar lá embaixo. Porque aí depois nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Daqui pra cá. Então, eu vou fazendo esse pedacinho aqui, colocando, passando ferro. Colocando, passando ferro. Não esquece do ferro, gente. Tô frisando isso porque eu gosto de ver o trabalho bom e mito que vocês podem fazer. Tá bom? Ó. Preguei, terminei aqui, ó. Tá? Agora eu vou vir com outra faixa. Gente, quem tiver um monte de pedacinhos pequenos, vai emendando uma na outra, tá? Fica bacana também. Fica tudo degradê. Tá? É que aqui eu tinha a calça pra poder fazer assim, tá? Então, agora, ó. Vou colocar aqui, ó. Já cortei tudo aqui na linha, ó. Pode ver que a linha aqui tá aqui embaixo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito, ó. Certinho aqui. Passar aqui um pezinho de máquina. Bater no ferro, ó. E dobrar. Então, o que eu fiz aqui nesse sentido, eu vou fazer nesse sentido aqui, ó. Aí eu vou vir com outra, ó. Direito com direito. Essa aqui tá curta, ó. Porque ela já é mais comprida, ó. Direito com direito. Um pezinho de máquina. E vou virar, ó. Ó. Até chegar lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, essa parte aqui, eu já tirei, tá? E não esquece, gente. Se vocês forem emendar o forro, tá? Façam com que o avesso fique pra cima. Porque aí, conforme você vai fazendo aqui, você vai tampando as emendas aqui. E aqui embaixo fica tudo certinho, tá? Então, eu vou fazer daqui pra lá. E já mostro pra vocês. Pronto, turma. Já tinha feito esse lado. Agora eu fiz esse. O que que eu vou fazer agora, ó? Desvirar aqui. Cortar esse pedaço todo aqui em volta. Tá? Isso aqui é excesso. Eu não preciso desse excesso. Tá? Se você quiser cortar com a régua, você pode cortar. Agora, daqui pra frente, gente, a decisão é de vocês. Se vocês querem terminar, parar o trabalho aqui. Tá? Vocês pegam e coloquem o viés aqui. Se vocês não quiserem parar o trabalho aqui, vocês podem colocar uma manta. Tá? Ou apenas um forro. Sem colocar a manta. Eu vou colocar aqui um forro. Não vou colocar manta. Tá? Aí vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar esse forro aqui. Só tô tirando esse excesso aqui, gente. Aí vou refilar aqui direitinho. Tá? Vou ver se tá certinho aqui. Se tiver certinho esse tecido aqui. Aí eu já corto já o forro. Ó. Vamos botar aqui na placa. E vamos medir aqui, ó. Ó. Aqui. Ele não está certinho. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma refilada nele. De acordo com a tábua aqui embaixo. Tá? Pra ele ficar bem certinho. Aí sim, vou vir com o forro por cima. Ó. Vamos lá. Aqui tá no 53. Vamos complementar a régua aqui, ó. 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 E aí. Ó. 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 Aí, gente, refilado Tá? Agora eu vou pegar o forro e vou colocar aqui Bem, ele ficou com 78 de comprimento Por 41 de largura Então foi esse tamanho que eu cortei o forro, ó Aí você vai pegar, se o forro tiver lado, direito com direito Se não tiver, qualquer lado Você vai alfinetar bem aqui em volta Tá? E você vai passar, vai deixar uma abertura Tá? Mais ou menos um palmo aqui, ó Você vai deixar uma abertura e vai fechar tudo aqui em volta Tá? Começa aqui, ó E faz tudo em volta com o pezinho de máquina Tá certo? Bem, então, já fiz, ó Costurei tudo em volta Quando chegou aqui, ó Eu fiz um vai e vem aqui E aqui um vai e vem Mas eu fiz a costura direta, tá vendo? Porque agora eu vou desmanchar esse pedaço aqui Para o tecido já ficar marcado Para onde eu vou dobrar E os bicos, gente, a gente tem que cortar Para esse pedaço de tecido aqui Não ficar embolado na hora que a gente desvirar Tá? Quem quiser meus moldes Quem quiser meus... Minha calculadora É só acessar aqui embaixo, ó Rola aqui embaixo Que tem meu telefone Vocês entram em contato comigo, tá? Então, eu estou desmanchando esse pedaço aqui Porque eu vou desvirar por aqui Só desvirar E depois, gente, que a gente desvirou A gente bate de novo no ferro E vamos fazer uma borda aqui em volta Passar uma costura em volta De todo ele Para ficar bem batidinho Esses cantos e essas beiradas Tá? Ó Desvirou, gente? Desvira bem os cantos Vamos lá para o ferro Vamos finalizar bem aqui, ó Com o ferro Puxar bem essas pontas aqui, ó Gente, nunca use tesoura Para virar essas pontas, tá? Sempre alguma coisa Um pauzinho Alguma coisa que Não vá vazar o tecido, tá? Isso aqui, ó É aquele pauzinho Que a gente bota nos armários Pode ser um rachi também Você pode ter um rachi aí, ó Aí você vira aqui Para poder virar direitinho Fez isso, gente O que você vai fazer, ó Passa Aí você vai juntar aqui direitinho E passar uma costura rente aqui, ó E aí seu trabalho vai estar finalizado, tá? Então vou fazer isso E já mostro para vocês Como é que ficou É isso aí, ô turma Mais um passo a passo terminado E já vou mostrar para vocês Como é que ficou esse tapete com o jeans Gente, eu falei para vocês Que ia fazer uma costura em volta Mas eu não fiz Porque essas máquinas caseiras Elas não conseguem costurar É uma grossura É uma coisa muito espessa, né? De tecido E jeans Você dobrou, redobrou Pabou Então eu fechei Aquele pedaço Que a gente respirou Eu fechei a mão, tá? E deixei sem passar a costura em volta Porque eu já tinha quebrado Duas agulhas Então antes que pegue a sapatilha da minha máquina Eu parei Não fiz, tá bom? Então não coloque costura muito grossa na sua máquina Para não quebrar a luna E nem penar a sua sapatilha, tá bom? Vou mandar uns beijinhos rapidinhos Mas é rapidinho mesmo, tá bom? Olha só A Fátima De São Paulo A Zilda Do Espírito Santo A Bete De Ituviara Goiás Gente, acho que é isso Ituviara Isso não é para você, Bete Tá? E a Fátima De Barreto São Paulo Beijo para vocês, meu amor Quer mais beijinho? Coloca aqui embaixo Posta aqui embaixo Que, ó Então manda um beijinho para vocês Dê like, se inscreve, compartilhe Clica no sininho Para ativar todas as notificações Sempre que eu postar um vídeo Vai uma informação para você Dizendo que eu postei um vídeo, tá bom? Agora Se quer saber sobre meus moldes Calculadora Píblos Meus trabalhos que eu faço Me vendo Acesse aqui embaixo Que tem tudo explicando Bonitinho para vocês Tá bom? Agora vamos ao trabalho Nada de ficar enrolando Pois bem Olha só como ficou O nosso tapete Aí, gente Olha Tá? Depois de desvirado Ó Coloquei, né? O fogo atrás Ficou mais pesado Né? Aí Ó Eu vou fazer um passo a passo Né? Muita gente fala Que isso aqui escorrega Pode sim, gente Pode escorregar Dependendo do seu piso Se for um piso muito liso Com certeza vai escorregar Então eu vou ensinar vocês Como passar a cola aqui atrás Para ele não escorregar Tá bom? No próximo vídeo Eu vou ensinar vocês Como é que No próximo vídeo Eu vou ensinar vocês Como é que passa aqui Ó Como a tapete Tá certo? Então não perde não Vai ser uma das próximas aulas Fica me acompanhando Tá bom? No momento Eu vou ficando por aqui Um beijo pulido No coração de todos vocês Eu fui Eu falo